Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Educação à Distância, um curso de pós-graduação Lato Censo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Ana Bela Barbosa e juntos vamos estar aqui na trilha do texto didático mediacional e produção de material didático para EAD. Gente, que nome cumprido! Pelo amor de Deus, o nome já deu um artigo, né? É, mais um pouquinho, a gente já terminava a aula só no título do texto. Bom, mas é esse o propósito, né? Que a gente possa ver alguns elementos gerais da produção de material didático. E dentre eles tem o texto didático mediacional. Bom, e aqui para falar de produção é necessário fazer a pergunta, eu posso compartilhar o material? A questão de direitos autorais, ela é muito imbrincada com a produção de material. Então, quando você produz um material, se for um material que é original, inovador, né? Mesmo que você tenha inspirações, mas é uma produção sua, uma produção que não há um similar, essa originalidade te dá direito de propriedade intelectual. E essa propriedade intelectual, ela é protegida pela legislação com direitos autorais. Agora, quando alguém usa esse material seu, ou você usa o material de alguém, também tem propriedade intelectual. E a produção, portanto, de um material para a educação, embora a legislação conceda a abertura para a reprodução de materiais para fins didáticos, pedagógicos de ensino-aprendizagem, Há sempre a necessidade e a obrigatoriedade de você fazer referência à fonte, quando não, a necessidade de autorização do autor ou daqueles que detêm os direitos do autor, por exemplo, seus herdeiros, para fazer uso dessa obra ou dessa imagem ou dessa voz, certo? Então, com a proliferação da internet, muitas questões de direitos autorais entraram em conflito, ao mesmo tempo com a necessidade de comunicação. Então, é preciso levar ao conhecimento, é preciso que todos tenham acesso. Mas em que medida esse acesso entra em conflito com a propriedade intelectual? Então, uma propriedade intelectual, ela é, às vezes, não é só uma produção física, mas ela é uma ideia. Uma ideia, lógico, em um tipo de portador, seja em um portador visual, auditivo, impresso, mas é essa a ideia. E essa ideia tem direito, essa ideia tem proteção, porque foi feita por uma pessoa, seja ela física ou jurídica, ainda não há pacificação nesse sentido, mas essa criação, ela demandou trabalho, e todo o trabalho gerado, ele tem direitos e deveres. Então, tem o direito de ser resguardado, a lucratividade, porque a reprodução gera o lucro do trabalho, mas também tem os deveres de sessão, para que todos tenham acesso ao conhecimento. Bom, então, se você pode compartilhar, ou se você não pode compartilhar, o que será? Será que você pode compartilhar? Olha, vamos acompanhar aqui. Bom, aqui a educação à distância, linda, maravilhosa, a nossa logo produzida aí pelo Departamento de Produção e Educação à Distância. beijinhos para vocês. Bom, e aí nós temos aqui, posso compartilhar? Posso compartilhar? Você pode compartilhar esse material, você pode, o material que você recebe, você pode compartilhar, e eu não estou falando não só do compartilhamento em redes sociais, aqui eu estou falando do compartilhamento de uma obra, num sentido de produção para a educação. Então, quando você prepara uma aula, quando você prepara um conteúdo, quando você prepara um texto, um guia didático, quando você prepara um ambiente virtual, quando você escolhe uma paleta de cores, você escolhe uma imagem, você coloca um ícone, como é que é essa relação de direitos autorais? Nós já vimos que a legislação, ela ampara a reprodução de parte dos direitos, então, a reprodução de uma parte, um pedaço da obra, desde que para fins de estudo, para fins científicos, para fins educacionais. Então, a parte da obra, ela pode ser reproduzida. Ela nunca pode ser reproduzida na íntegra, não há permissão na legislação que autorize a reprodução na íntegra, mesmo para fins educacionais. Então, se for para fins educacionais, se houver a necessidade de reprodução na íntegra, por exemplo, de um livro, de um vídeo, é necessária a autorização do autor, ou daquele que tem os direitos sobre a autoria, concedendo o uso dessa obra. E essa autorização tem que ser por escrito. Aí, geralmente, a instituição, se for instituição de ensino, vai fazer aí um acordo, um termo, um contrato para o uso desses direitos. Como faz as editoras, como faz as plataformas, as plataformas registradas que fazem uso dessas imagens. Por exemplo, as universidades, às vezes, tem o texto ou o livro de um grande autor em PDF, mas ela adquire os direitos, ou seja, ela paga para os autores ou para os herdeiros desses autores, ou para quem detém os direitos dessa obra, a possibilidade de fazer o uso desse material. Então, geralmente, a instituição vai trabalhar dessa forma. Toda vez que ela necessita, ou que ela intenciona ter a obra completa, divulgada, seja no seu site, seja na sua biblioteca, seja nas suas aulas, ela precisa adquirir esses direitos autorais, ou a seção de uso desses direitos autorais. E aí, como é que a gente pode compartilhar? Uma das formas é institucionalmente desse jeito, adquirindo os direitos autorais, pagando por esses direitos para fazer o uso dessa obra, seja em parte dessa obra, ou seja essa obra na íntegra. Uma outra forma é, por exemplo, a gente tem aí a biblioteca virtual. Então, se eu quero o uso da obra na íntegra, eu disponibilizo ou o título lá na biblioteca física, ou ele na biblioteca virtual. Então, não há possibilidade de eu disponibilizar um título xerocopiado, como a gente via aí alguns anos atrás, fazer uma cópia, cópia na íntegra. Então, isso a instituição não pode fazer. Aliás, ninguém deve fazer. Bom, e aí a gente sabe já que, para você poder compartilhar, você tem algumas formas de compartilhamento. Nossa, quanto C por aqui, hein? Tem C, tem C, tem C, tem CC, né? Bom, o primeiro C é o Copyright. O Copyright é uma licença que concede direitos autorais para quem utiliza. Então, se eu produzo um livro, se eu produzo uma aula, se eu produzo um curso, seja ele no MOOC, né? Daqueles Massive Online Courses, né? Que são rápidos e são autônomos. se eu produzo um material em PDF, se eu produzo um curso num ambiente virtual, se eu produzo uma sequência de webaulas, um seminário, um webinário, enquanto instituição, eu posso organizar esse tipo de evento com Copyright. O Copyright significa, se você for tradução ao pé da letra, é copiado para a direita. Ou seja, mas na verdade não é copiado para a direita, é Write aí no sentido de direito. Então, a cópia tem direitos. Ou seja, toda cópia, toda reprodução, ela implicará no uso de direitos autorais. E aí, quem faz a cópia ou a reprodução daquele material, deve direitos ao autor ou a quem detém os direitos do autor. E aí, é um termo, é uma cooperação, é um contrato, existem diferentes formas de fazer esse pagamento. Então, o Copyright é dessa forma. Na contramão do Copyright, você vai ter o Copyleft. É, que é esse daqui, é o seu contrário. É o Copyleft. Você já ouviu falar de Copyleft? Você sabe o que é Copyleft? Vou te dar um tempinho para você pesquisar aí. Já? E agora? Já sabe? Ainda não? Bom, Copyleft é o quê? É justamente o contrário do Copyright, que é para a esquerda. Na verdade, aqui você vai copiar sem a obrigação de direitos autorais. Aqui eu faço uma recomendação de leitura, que é um texto maravilhoso, do Clóvis Montenegro de Lima. Ele é um artigo que ele faz a reflexão sobre essas licenças. E é muito interessante esse texto que ele fala, que é Copyleft e licenças criativas de uso de informação na sociedade da informação. Então, ele vai fazer uma reflexão desses vários tipos de licença. Eu recomendo a leitura desse texto na íntegra, porque é um texto que faz uma leitura de um modo leve, de um modo crítico e de um modo bastante técnico a respeito disso. E aí eu vou trazer aqui, ó, um pouquinho da reflexão dele, que eu vou deixar... Opa, vou deixar aqui, para a gente ver... Opa, mais um pouquinho. Aqui, ó, para deixar no destaque. Bom, e ele faz o quê? O que é que ele vai ler? Ele vai dizer, O Copyleft pode ser definido como a licença que... Ele traz dois elementos essenciais para o Copyleft. Autoriza a derivação de trabalhos subsequentes de um trabalho original, sem a permissão do proprietário, protegido por direitos autorais. Então, assim, ele permite que você... É como se você tivesse o código aberto do Moodle, né? Você pode criar novos... Novos... Novas formas, novos templates, novas apresentações, novos blocos, novas formas de apresentação, nova organização. Você pode editar o código fonte sem a permissão do direito protegido pelo autor, por quem criou o Moodle, porque a licença dele é livre, né? Então, você pode alterar para frente. Então, essa derivação, ela é permitida no Copyleft. Se o proprietário original, né? Ele concedeu naquele aplicativo, naquele programa, naquele livro, naquele texto, naquele áudio, naquele vídeo, o Copyleft. E aí, um outro elemento do Copyleft é o quê? Concede a autorização para trabalhos derivados, requerendo que este também sejam autorizados pela licença de Copyleft do original. E aí, o que acontece com o Copyleft? Bom, o Copyleft, ele também exige a referência. Então, assim, não é que você não vai mais reverenciar o autor original. Você deve reverenciar ele sempre. Só que ele permite a derivação e permite que você possa fazer derivação no sentido de que você pode utilizar e modificar. Só que aí, você tem que ter a licença do Copyleft, que também é um tipo de licença. Então, são dois tipos de licença. o Copyleft e o Copyleft. O Copyleft, você só pode reproduzir se você tiver o direito para reproduzir. No Copyleft, o produto, ele já é registrado com essa licença que permite você derivar, permite você alterar, permite você reproduzir, mas é fazendo a referência ao autor. E aí, a gente ainda tem uma outra que é o Creative Commons. O que é o Creative Commons? O Creative Commons, na verdade, quando você vai traduzir ao pé da letra, é comunidade ou câmara dos criativos. A ideia, na verdade, é como se fosse uma associação, surgiu como uma associação. E a ideia foi o quê? Que essa associação, o interesse dela era compartilhar a criatividade. Então, a possibilidade de você usar aquele material, derivar aquele material, reproduzir aquele material ou aquele material se aso para outras produções, para outras criações. Então, ela se tornou como uma licença livre. Não é necessariamente uma licença livre de direitos autorais, mas é uma licença que não exige diretamente que você faça referência ao autor original. Então, diferente do Copyright e do Copyleft, ela fica ali no meio, né? Então, devia ser um C para frente e um C para trás. Mas aí, ela fica aí no meio porque ela permite esse uso sem você fazer literalmente referência. Mas, enquanto produtor de material para a educação à distância, a recomendação da legislação e de toda a literatura é que você sempre faça a referência da fonte. Mesmo que a imagem, o texto, o som, a voz esteja em Creative Commons, ou seja, em licença livre. Essa licença livre significa que aquele documento não é que ele foi publicado e largado lá, não, sabe? Largado lá, solto pela internet. Não. Ele foi criado e ele foi registrado com uma licença livre. Uma licença da qual não será cobrado direitos autorais. Você não precisa referenciar o autor original. mas, como eu falei, a recomendação forte da legislação e de toda a literatura é que você sempre faça referência à fonte. Então, mesmo que você use, existem inúmeras plataformas de áudio, vídeo e imagens para o uso dessas obras livres sem você fazer referência e tal, mas a recomendação é que você coloque a fonte e indique a fonte de onde você retirou aquela imagem, aquele áudio. Também dentro do ambiente virtual é necessário que você faça essa referência. O mais recomendado é que se esse material ele está sendo produzido por um professor que ele coloque o link para onde esse material está ancorado externamente e não incorpore esse material se não tiver os direitos autorais. Tá? Então, aí você tem essas três grandes licenças. e tem o GPL que o GPL é como se fosse uma produção pública geral, também é como se fosse uma comunidade, mas aí ela ela gera essa produção e essa produção é livre. Então, ainda é muito recente essa, o GPL e aí o costume é usar ou na licença de copyright ou na licença de copyleft ou em creative comms. E aí agora que você já sabe quais são as licenças, como que você pode usar e eu recomendo a leitura aí do Clóvis Montenegro de Lima. Então, aproveite, faça a consulta aí aos espaços, compartilha com a gente quais são os espaços que você encontra por aí para poder compartilhar material em licença livre, em licença com direitos autorais ou em licença com direitos autorais de derivação. Essa é uma discussão que ainda tem muito a acontecer porque a produção de material para a educação à distância e na era da comunicação tende só a crescer. Mas, segue as dicas aí de como usar os materiais e as suas licenças. Não é fantástico o conhecimento? É maravilhoso! Quero que você continue sempre se encantando por ele aqui na nossa jornada, na nossa trilha do conhecimento. E aí, você já sabe se você pode compartilhar? Até a próxima! Bonanças! Educação à distância Mudando Realidades 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 O que é isso?